Vamos lá, pessoal, vou explicar aqui. O curso de domingo, faltam pouquinhas vagas, é de combate com faca à curta distância. Para que esse curso existe? Para as situações que você está num espaço confinado, que você tem uma faca. Não é comum você estar com faca e o outro cara está do outro lado da rua. É muito mais provável você passar por uma situação de espaço confinado e é por isso que esse curso existe. As técnicas são de ondas Tocale, Tocilat, com uma filosofia e alguns treinamentos desenvolvidos no combate. Entendeu? O combate sempre diz de onde saiu o conhecimento. Faca pura, aplicada, realista. É o segundo curso que eu mais recomendo. Faltam poucas vagas, você pode fazer na internet, ao vivo. Vou corrigir você ao vivo e todos vão ficar com o vídeo também. Quem já faz combate, vai economizar um mês e meio de aula da vermelha 2 para marrom. Quem já faz Tocale, vai economizar um mês e meio da marrom para preta. Entendeu? Seja bem-vindo ao combate.